Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43, que nos diz Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo desmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente, mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, enxerga pois de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo. E seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isto, todo o povo deu louvores a Deus. É muito bonito, irmãos e irmãs, vermos que esse cego estava à margem do caminho. E esse cego era um homem que ele já viu na sua vida. Não era um cego de nascença. É muito bonito o que o evangelista quer mostrar por trás. Era um homem à margem do caminho. Ou seja, um homem que não fazia um caminho. Um homem que estava ali isolado. Estava ali jogado de lado. Estava sentado na sua vida. Um homem que estava bloqueado, paralisado. Um homem que não via as realidades da vida. Mas ao escutar que Jesus passava. Jesus de Nazaré. Nele nasce um novo vigor. Uma vontade de uma nova vida. E ele começa a gritar. Filho da vida, tem piedade de mim. E ele não para de gritar até que Jesus pare. E ele tem esse encontro com o Senhor. E é bonito, é interessante notar que Jesus sabia que ele era cego. Jesus via que ele era cego. E Jesus pergunta, o que você quer que eu faça por você? Mas Jesus via que ele era cego. Ele disse, que eu veja. Jesus faz essa pergunta óbvia. Porque nem sempre o óbvio, é óbvio na nossa vida. Jesus pergunta para que realmente, para saber se ele queria realmente ver. A cegueira deste homem, não era somente uma cegueira física, era também uma cegueira espiritual. Porque ele estava à margem do caminho, ele estava sentado, parado na sua vida. E a partir do momento que ele é curado, ele também passa a seguir Jesus, louvando ao Senhor. Jesus hoje, ele para diante de ti, meu irmão, e te pergunta, o que você quer que eu faça para você? E o que você quer que Jesus faça para você? Muitas vezes, eu já fiz essa pergunta para várias pessoas, e como é engraçado. Muitas vezes as pessoas não sabem responder o que querem que Jesus faça por elas. Muitas vezes, ah, eu quero paz, quero amor, quero saúde. Mas, em especial, o que você quer que Jesus faça para você? Além disso, qual é a graça especial na tua vida, que você quer que Jesus faça para você? Jesus hoje, aparecendo para você, o que você pede para ele? Esse cego sabia muito bem o que ele estava pedindo. Qual era a sua necessidade mais importante? E você? Você sabe muito bem o que você vai pedir para ele? Eu te convido, meu irmão e minha irmã, a fazer um caminho espiritual. Eu te convido, neste momento, meu irmão, a ler o livro que eu, Padre Fernando Tadeu, escrevi. Um livro que é um livro de cura interior, um chamado para a cura do coração, plano de Deus. Que você pode encontrar em todas as livrarias do Brasil, inclusive, você pode encomendar o seu no site da própria editora, Editora Gente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Amém.